Finalmente, nós que não somos amados como esses Irmãos Neto, conseguimos invadir o canal. Chegou a nossa vez, agora é o momento da queda dos Irmãos Neto. Esse vídeo é para mostrar que o importante é se apoiar nos bons amigos. Quem gosta de piscina, pula na água! Vai, gente, vai pular primeiro! Vai! Nossa, não tem greve, não. Gente, tem que pular para começar a gincana! Tem um problema, gente. Calma aí, calma aí, eles estão fazendo uma coisa. Espera aí. Ai, que doa. Tá gelado. Essa doeu em mim, porque a água está muito gelada. Ai! Peguei ele, Felipe! Peguei ele, Felipe! Não, não, não! Não acredito, não, não! Não acredito, mas não, não! Godzilla venceu! Que delícia! Nós somos os campeões! Eu acho que valeu a pena eles ganharem só para ver isso. Amigos são aqueles que podemos confiar de olhos fechados, pois eles nunca vão se aproveitar da gente. Olho no lance! Defendi! É, só que foi o que chutei. Ah, não! Eu jurava que tinha defendido. Ele ficou muito feliz. Espera aí que eu vou te guiar. Tá. Tem alguma coisa aqui. Espera. Tá pronto? Chuta! Chuta! Não, não! Tá vendo aqui, seu safado! Eu sabia! Gabriel, chuta aqui, ó! Eu vou chutar ali onde você pediu. Calma, você está na marca. Ó, vem pra frente. Vem, Gabriel. Vai pra frente. Vai. Chega um pouquinho pela tua direita. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Para nos ajudar, não importa o tamanho do problema. Gabriel! Vá, vai! Eeeeee! Ah! Vai! Vai! Patinação no gelo! Não! Mãe! Mas devemos lembrar que cair faz parte da vida. Acerta só uma! Só uma! Pelo amor de Deus! Vão, vão! Que isso? 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 Agora a gente joga ali e bota... Sou eu. Zero pontos? Zero pontos. Felipe, cuidado pra não empurrar o... Eita! Quase! Bora. Gente, é a última ro... Vai errar! Vai errar! Vai errar! Um ano depois... Vai errar! Ok, foi que você... Pé, 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 pé... Três, dois, um... É a última! Oito! 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 Vai! Agora vai! Agora vai! Ai, ai, ai! Calma aí! Eu tô aqui! Uou! O que é isso, mano? Calma aí. O que está acontecendo? Pula aqui. Agora pula lá. Não, Anta. Você pulou um. Isso. Aí vem pra cá. Já fui, Neide. Beleza. Aí vem pra cá. Vai pra lá. Dá não. Já cansou? Aham. É, boa uma pão troninha. Felipe! E lembrar também que errar é humano. O vírgula e piranga as margens placidais. O louco, meu. E o rei do trono retumbante. Não. O vírgula e piranga mais... E o bom herói cobrado retumbante. Ele não sabe o hino. E vem falar de mim que eu não sei a lenda da minha música. E o sol... Eu não sei cantar com a outra voz. Ah, é o céu da liberdade. E o céu da liberdade rea os júusus. E o sol da liberdade. algae da liberdade idiota. Viu? É o sol da liberdade idiota. Acabou de falar que a última é pior, porque as garrafas já vem misturadas com três itens, ou seja, três vezes quatro. Quanto que é três vezes quatro? Dezesseis. É dezesseis. É três vezes... Três vezes quatro... Não, mas é porque são três ingredientes... Bruno! Não! Foi a melhor vitória da minha vida! Calma aí, tem uma porta secreta aqui. Tá escrito aqui, Felipe, vem aqui ver isso. Tá escrito Warner Closette. Se é Closette, é porque tá trancado. É porque tá close, de trancado. Caraca, Lu. Vamos abrir? Tu não sabe nada mesmo de inglês, né? Ela tá trancada, tá descrito Closette aqui. Tá aberta. E como vocês podem perceber, é uma galinha que comeu o Bruno. Olha só, não é uma galinha. É um cavalo. É isso aí. É ou não é a melhor galinha que você respeita? Galo! Galo! Eu tentei. Eu dei o meu melhor. Só que nem sempre Golias consegue vencer o gigante. Começando do zero, a tabuada de três. Vai! Vai! Pera aí! Tô sentindo aqui um negócio chamado AVC. Bora! Pera aí! Vai lá na versão. Três vezes um. Três. Três vezes dois. Seis. Três vezes três. Nove. Três vezes quatro. Mas você já tá falando um monte de número, poxa. Três vezes quatro. Doze. Três vezes cinco. Quinze. Três vezes seis. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Três vezes nove. Vinte e um. O Gabriel! Vinte e sete, seu animal! Ele pulou o número. É vinte e sete. Ele pulou o número. Olha só a tabuada. Ele me deu a tola errada. Não fui eu também. Pô, comecei fazendo vários movimentos. Fiz um zembolt, fiz um monte de coisa, mas no final é três e cinco. Mas não fez o frevo. O frevo é um bagulho assim, ó. Isso! Talvez não seja assim. Dança! Dança, frevo! Vai! Lembre-se, depois de te ajudar, o amigo estará lá para rir com você. Quem pisar na água já é o perdedor. E quem pisar tem que mergulhar. Tá preparado? 3, 2, 1, valendo! Eita, que loucura! O Bruno nem se mexe! Cadê, Bruno? Cadê tua força? O Bruno nem se mexe! Gabriel deixou! Meu Deus, Gabriel! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! A cabeça de esposa! A cabeça de esposa! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O nosso baby monstro é o campeão! Não, não, não! O preparado aí? Não. Tá voeu! Vai! Tá voeu! Começou! Mais uma vida, o Gabriel está eliminado! Eliminado! O Gabriel não tem condições, é até brincadeira! Boa, moleque! Aê! Aê! Que isso, hein! Profissional! Profissional! É isso! Tchau! Valeu, gente! Obrigado! É muito bom! Tchau! Eu achei que ia dar! Meu Deus!